Esse caso da fundação como proprietária de um vinhedo e de vinhos que dão seu retorno de lucro para ações da fundação, é um caso único na história da vitivinicultura mundial. Eu não conheço outra fundação. Se a gente tirasse o conceito do hospício de Bonn, eu não conheço outro conceito vitivinícola similar. Você concorda com isso, Pedro? Sim, efetivamente, não é vulgar. Também não tenho conhecimento de situações similares e isso é, sem dúvida nenhuma, uma marca na Fundação Exame da Almeida e que a distingue, efetivamente, dos outros seus parceiros no mundo de vitivinícola. É uma questão de identidade muito própria e que, naturalmente, também muito nos responsabiliza na nossa atividade diária e na forma como tentamos contribuir para o desenvolvimento desta instituição no seu dia-a-dia. Isso influencia, de alguma forma, a maneira como vocês encaram a vitivinicultura e o comportamento para longo prazo e a visão de vinho? Você acha que isso influencia o seu trabalho? Não tem uma influência tão direta quanto isso, na medida em que a Fundação, sendo uma Fundação e existindo para materializar os seus fins e, portanto, dar apoio nas áreas que referi, a exploração das suas propriedades a sua atividade empresarial é encarada com o rigor de qualquer empresa que, efetivamente, gera a sua produção com eficácia, com, enfim, responsabilidade. E, portanto, desse ponto de vista, a área produtiva da Fundação tem, efetivamente, uma atuação e uma postura verdadeiramente empresarial, tentando, naturalmente, potenciar ao máximo o resultado da sua atividade. A grande diferença faz, pois, na forma como esse resultado é aplicado e distribuído. No caso da Fundação, o resultado é distribuído na sua missão e não para remunerar proprietários ou acionistas, porque a Fundação é, efetivamente, isso, é uma entidade com esta particularidade. Maravilha, maravilha. Muito obrigado.